E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Blindado, trazendo mais um vídeo comentado E o vídeo de hoje é do jogo Sonic All-Stars Racing Transformed Vamos iniciar uma corrida aqui então no modo carreira Eu estou aqui com o Knuckles Sim, bora lá então Bom, esse modo aqui a gente precisa basicamente seguir por essas argolas Não é uma corrida em si Mas o nosso objetivo é passar aqui dentro dessas imagens No tempo estabelecido Nós vamos pegando pelo caminho turbos, power ups Para a gente chegar mais rápido Vamos ver se eu consigo aqui Essa aqui já é uma fase um pouquinho difícil Já estou um pouco à frente no jogo Não é mais logo no início Então complica um pouquinho A gente tem aqui essa possibilidade De fazer essa espécie de derrapada Onde a gente clica no botão do freio E o personagem se desloca para o lado Como se estivesse derrapando Isso aí nos ajuda a fazer as curvas E também carrega o turbo Para a gente poder usar e andar mais rápido Eita que eu estou muito ruim só batendo aqui Eu já havia feito um vídeo desse jogo Mas eu resolvi trazer outro Porque eu gostei bastante desse jogo Além dele ser muito divertido Também tem gráficos aí muito bonitos Então vale a pena aí você conferir Se você gosta de jogos assim no estilo Mario Kart Ele é um pouco mais rápido do que o Mario Kart Pelo que eu notei até agora Mas mesmo assim é muito divertido Eita quase escapei De novo perdi um dos arcos ali E terminada a corrida Ele tem uma certa dificuldade também Se você coloca na opção difícil Ele acaba ficando bem difícil Por isso eu deixei no fácil mesmo ali Só para mostrar um pouquinho do jogo Vou selecionar outra corrida aqui E dessa vez eu espero que tenha Outros adversários Vamos ver aqui Golden Max Oh bacana Ok Boost Challenger End Race Battle Race Versus Não vou procurar outra corrida aqui Essa aqui é corrida mesmo né Vamos lá então Quem que eu escolho aqui Já tem diversos personagens desbloqueados E ainda alguns a desbloquear Eu vou pegar aqui o Shadow né Shadow é um personagem que a gente precisa desbloquear Conforme a gente vai avançando no jogo Surgem aí desafios Onde a gente corre contra O personagem que a gente tem que desbloquear Os cenários são com jogos da própria Sega né São baseados em outros jogos da própria Sega E aqui a gente vê um jogo de terror né Que é o House of the Dead Um jogo bem antigo Acho que não é mais Produzido né Muita gente talvez nem conheça o jogo Mas também era um jogo bem bacana né De tiro Onde a gente enfrentava aí mortos vivos Peguei um gelinho aqui Ok Essas estrelas que eu tô pegando no caminho aqui Servem pra gente concorrer depois entre as partidas Pra pegar itens logo no início do jogo A gente pode sair por exemplo com um turbo logo de cara na corrida ali Basta que a gente tire a sorte lá nas maquininhas com essas moedas Soltei o peixe bolha ali atrás Espero que alguém caia nele né Eita olha ali aquele gargula ali Outro gelinho Vamos ver se eu acerto Toma E olha só o Sonic ali na frente né Vamos ver se a gente consegue passar dele Nos transformamos aqui numa espécie de lancha né E ele tá esperando só eu passar pra me atirar aquele negócio É o que eu falei, atirou em mim Mas a volta vem Minha vingança será maior Bora lá De novo transformando em carro Aí agora você vai ver Eita errei Ui Ui Choque Sai de perto Abelha Corre Vamos lá Vamos lá Só falta passar ele e a gente vence né Eita errei tudo Agora não é Toma essa Sonic Nossa escapou de novo Vou ganhar vou ganhar Tô em primeiro Falta só uma volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Errei ali e acabei perdendo o turbo né Aqui estão os personagens né Como eu havia falado do The House of the Dead Ou só House of the Dead né Se não me engano o nome eu tô misturando aí com The Walking Dead Eita errei Eita errei Eita errei Firework Vamos lançar pra trás esse míssel aqui Pode ser que eu acerte alguém Dominando a corrida então Parece que essa aí é nossa né Só mais essa volta e terminou a corrida Lançaram um enxame de abelha aí na nossa frente Mas foi fácil escapar né Firework Dominique É agora a gente já se afastou deles né Tá fácil o negócio Firework É só manter né Olha ali aquele dragãozinho tomara que não me pede hein Vamos lá Tomei de choque Esse carro do Shadow parece um tanque de guerra né Tem esteiras ali tem tudo Ok Terminando o vídeo então Agradeço a você por ter assistido E peço que não se esqueça de avaliar aí clicando no gostei ou não gostei E se possível adicionando também os favoritos E olha só tem mais uma volta Mas aproveitando se você quiser clicar aí no gostei eu agradeço muito Ok Vamos lá então E tudo muda né Nessa última volta o cenário muda completamente Eita A gente foi para um local ali que a gente não tinha ido ainda Estamos embaixo né Daquela mansão E todo local está diferente né 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 Pegamos aí o peixe bolha de novo E aí E aí E aí E aí E é isso aí Bandeirada final Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E aí 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 E aí